Pode seguir, Braulio. Exato. Ele tá com o braço nas costas do defensor, do atacante, tá? Pode seguir. Já checado. Põe por essa aqui pra mim, ó. Pela consciência. Aí, ó. Ele tá com o braço de referência. Agora gira por aquela que fez o a 5 baixa. Tá aqui, ó. Tudo limpo. Segundo amarelo, irmão. Agora deixa eu ver o número 2. Volta. Quero ver essa entrada. Fica aí. O 9. Fica vocês aqui. Vermelho pro 9 e pro 3 também. Isso, isso, isso. 9 e 3. Tá. É segundo amarelo, né? Surreta-lo. Vai. Vai. Tira-tira. O 2 do Goiás, segundo amarelo. Beleza. Vamos lá. O 3 tá aqui, ó. Sai, sai. Vamos jogar. Não, tem... Não se preocupa. Sai. Vamos expulsar os dois. O PG me mostrando pelo... 23. Luiz, você aqui. E você? Sai. É os dois. Sai. Sai. É o 23, empurra. Sai. Fussei o Luiz Adriano e o... Já saiu. Fala. 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 Empurrando ali, ó. O 10 ali, ó. Ele já tá expulso. Sai. Ele já tá expulso. Tá. O 23, empurra. Vai. Ele se pegaram. Tá, professor. Pegaram. Não, não fecha assim agora, não. Eu não tenho o que me explicar nada, professor. Tá, o 10 tá aqui, ó. Eu não tenho o que me explicar nada. E aí os dois aqui, ok. O 9, ok. Já saiu lá, ó. 3 do verde. Sai. 3 do verde. 9 do vermelho. 9 do vermelho. E o 2 do verde. Tá. O 3 do verde. Foi ele que tava com o braço pegado no... Entra, entra. Não tem jeito de ter uma agressão. Só empurra, empurra. Todo mundo tá em pé aqui. Eu tenho que sentar, ó. Senhor, vai lá, vai lá. Vamos lá. Tudo resolvido. Pode ir, vai. Tudo, é tudo visto. É tudo visto. Não teve. Podemos. Pode seguir. É, agarrou o perfeito, viu? Só aqui fora pra eu ver. Vai sentar, por favor. Dá sim, vai. Não, mas o tempo tá parado. Vai sentar, por gentileza. Aqui nada passou. Cartão pro Henrique, horrível. Tá. 3. Braulho, Braulho. Todo mundo em pé aqui, ó. O 2 ok, confirmado. Segundo cartão amarelo. Vamos sentar, ok. O 3 do Goiás e o 9 se pegando pelo pescoço, pela camisa. Perfeito. Se puxa com força. Pode seguir. Tá? Tudo ok, Braulho, confirmado. Tá. Pega esse tempo parado aí, tá? Pega esse tempo parado aí, tá? Pega esse tempo parado aí, tá? A CIDADE NO BRASIL